Salários, não vou fazer essa pergunta, vou deixar por aqui. O Manuel Vieira disse o seguinte, Vinícius, hoje a Angria dos Reis com mais de 200 mil habitantes só tem uma empresa de ônibus para atender toda a população. Por que isso? Eu acredito que ele esteja perguntando enquanto você era ainda secretário de governo. Você tem uma explicação para dar para o nosso amigo André Gomes, Vinícius? Nós falamos aqui inicialmente da mobilidade urbana. A mobilidade urbana passa por uma discussão sobre transporte público. Se você tem um transporte público de qualidade, com pontualidade, com segurança e eficiência, isso não é Angra, isso é o mundo inteiro. Você com certeza desafoga. Se você tem um transporte com pontualidade, com segurança, com conforto, você vai deixar seu carro em casa. Independentemente se for uma, duas, três empresas, o que precisa de verdade é fiscalização, mão forte do poder público para que os serviços públicos sejam entregues com eficiência. O transporte público é a concessão municipal e precisa ter a mão de ferro da prefeitura. Se a empresa não estiver fazendo a contento, o que deve fazer, troca essa empresa, coloca a sua outra empresa e é isso que eu entendo que precisa ser feito. E aí E aí E aí E aí E aí